Moço, moço, ô, ai, 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 minha mão, abre aqui, minha mão, abre, abre, você fechou Minha mão, seu louco, você deixou sua carteira cair ali, eu vim trazer pra você Aposto que você deve ter pegado alguma coisa aqui, isso sim Claro que eu não peguei, eu ia vir atrás de você se eu quisesse pegar seu dinheiro, seu louco Não sei, olha o seu tipo de pessoa, né? Eu sou morador de rua, mas eu não preciso pegar nada de ninguém, não Não, tudo bem, eu acho que eu tô um pouco equivocado, tá? Mas obrigado, tá? Não precisa agradecer não, cara, mas você podia me ajudar, aquele dinheiro aí que você tem nessa carteira Então, você viu, eu tava ali procurando alguma coisa de comer no lixo pra mim Então Me dá alguma coisa aí pra me comprar uma marmitinha Eu acho que eu vou tirar algo mais valioso do que qualquer dinheiro que você possa ter, tá? Mas o que é mais valioso que um dinheiro pra me comprar uma marmita pra mim? Um papel? Um real Um real? Sim Não acredito que você tá fazendo isso comigo Isso vai mudar sua vida, tá? Seu filquirana Como é que o senhor faz isso comigo? Achei aquele tanto de dinheiro Ele me dá um pedaço de papel e uma moedinha de um real Segredos de um milionário Só podia ser uma coisa dessas Comece com um real Compre algo e venda para recuperar o valor investido E com lucro Compre o dobro Agora você terá dois reais Importante Guarde o valor do seu primeiro lucro Para que se aconteça algo Você terá o dinheiro reserva Pra começar de novo Eu aqui com fome Com um real E ver uma coisa dessa O que que eu faço agora? Vou arriscar Dei isso aqui Vamos ver, né? Minha chance Moça Oi Eu tô aqui Desse jeito Eu sou morador de rua E eu tô com essa mercadoria aqui É uma goma de mascar Tô com muita fome Você podia comprar ela pra me ajudar Qual que é o valor? É só dois reais Dois reais Eu como de você, tá? Ixi, mas eu não tenho um troco, moça Pode ficar com o troco pra você Certeza Pode comprar alguma coisa pra você comer, tá bom? Mas eu posso ficar com todo o troco? Pode, pode sim Nossa, muito obrigado Por nada Tchau, tchau Nossa, que melhor boazinha Agora dá pra me comprar uma caixa de jujuba Vou vender mais Vai dar certo Boa tarde, moça Boa tarde, pois não Eu tô vendendo essas gomas de mascar Essas jujubinhas Queria te oferecer É... Já tem uns dias que eu passo aqui Vejo você vendendo Já tem tempo que você vende? É, eu comecei a vender essa semana Essa semana, né? Senta aqui, vamos conversar um pouco Posso mesmo? Pode sim, claro Que eu tô meio sujo Não, sem problemas Então, como que você chegou a esse ponto? Como que você tá morando na rua agora? Me conta um pouquinho dessa história Uai, eu tive uns dias difíceis E tive que começar a morar na rua, né? Não tinha mais dinheiro pra pagar aluguel Aí um belo dia eu tive a oportunidade Um homem me achou, me deu um real E mandou eu comprar uma jujuba Comprar alguma coisa com esse dinheiro Pra tentar mudar de vida, né? Entendi No dia eu até fiquei com raiva Mas a partir daí eu fui recebendo um carinho Pelo povo que me via vendendo a jujuba Algumas pessoas faziam doações pra mim com troco E hoje já tô comprando caixas pra vender E tô conseguindo levar a vida agora Com o dinheiro da jujuba mesmo Nossa, eu fico tão feliz por você Obrigado Olha, eu quero te dar uma coisa Eu sinto que eu tenho que fazer isso por você Você precisa mais que eu Olha, isso aqui eu ia usar pra comprar algumas coisas Porém, eu vejo que você precisa mais que eu Eu espero que você compre suas coisas Compre seus alimentos, entendeu? E é isso, eu quero somente te ajudar Eu sei que não é muito Mas eu espero que te ajude Nossa, moça, você tem certeza? Certeza absoluta E olha, isso aqui não é muito dinheiro Não é o suficiente pra você ter uma vida boa Nossa, eu nunca peguei tanto dinheiro assim Uma vez só Pois é, essa é a sua oportunidade Todo seu Nossa, muito obrigada Não é tanto que você merece Porque você merece muito mais Porém, vai te dar uma ajudinha Eu vou investir tudo nessas gominhas de mascar, viu? E fico muito feliz que você tá me dando essa oportunidade Comer essas gominhas pra você Não, não preciso Certeza? Absoluta Vem cá, me dá um abraço Mas eu tô com um cheirinho ruim no banheiro Não, não Eu não me importo com isso Você é um ser humano Vem cá, me dá um abraço Obrigado, viu? Pelo carinho É Quem diria Que um dia eu poderia passar por aqui E ao menos pensar em adquirir um carro desse Hoje eu tô aqui na certeza que Eu vou sair daqui dirigindo Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, estou bem Obrigado Então, você fica interessado Essa daqui é a última linha A última linha do ano Sim, eu quero levar esse carro Tô muito interessado Inclusive, eu tô muito emocionado Porque é o primeiro carro que eu vou comprar em toda a minha vida Vou comprar a vista Se você soubesse da minha história de vida Eu não tenho vergonha do meu passado Eu era morador de rua Vendia jujuba no semáforo, em praça E hoje eu mudei totalmente a minha vida Que bacana, isso me inspira Realmente isso mostra que você é um guerreiro, né? Você batalhou pra chegar hoje e conquistar Vamos aproveitar e fazer um test drive Olha, eu vou chamar o meu chefe aqui Que ele pessoalmente vai fazer Vai fechar o negócio com você, tá bom? Tá bom, pode chamar Porque eu tô super ansioso pra sair dirigindo essa nave Michael, rapidinho Vem aqui, por favor Olá Como assim, você? Sim Realmente, aí você seguiu meus conselhos Pois é, cara Olha pra você ver o quanto que eu mudei de vida Naquele dia eu fiquei até chateado com você De ter me dado aquele um real E falado pra mim seguir aqueles ensinamentos No momento eu estava com muita fome E não sabia o que fazer com aquele dinheiro Você acredita que eu comprei uma jujuba E fui multiplicando aquele dinheiro? Realmente eu acredito E essa era a meta Você pegar um real e multiplicar cada vez mais Até você chegar onde você chegou Assim como eu fui no passado Mas, enfim Tem outros carros que você pode olhar, tá? Fique à vontade, tá ok? Tá ok Muito obrigado, viu? E obrigado Por você acreditar em mim naquela época Porque nem eu acreditei Que eu poderia empreender daquela forma De nada E continue crescendo, tá? Cada vez mais Obrigado Obrigado